Olá professores, a equipe do Tides está aqui para ajudá-los a entender e trabalhar um pouco melhor com o H5P, que é uma ferramenta que está disponível na plataforma Aprender. Nesse tutorial a gente vai ensinar vocês a como passar uma apresentação que está no PowerPoint para o H5P, além de adicionar outros elementos como vídeos, links, até mesmo atividades para avaliação dos estudantes. Bom, vamos começar. No meu caso, a apresentação que eu quero passar para o H5P é essa aqui, PowerPointengenharia.pptx. Como vocês podem ver, eu não posso abrir ele aqui no computador porque eu não tenho o PowerPoint instalado. Eu vou ensinar diferentes métodos para a gente baixar esse slide e também poder exportar ele. Na primeira opção, nós vamos utilizar a nossa conta institucional da UNB, começando o Microsoft Office. Quando a gente acessa o Microsoft Office no site, a gente tem acesso a plataformas online deles e uma delas é o PowerPoint. Nessa mesma página inicial, nós podemos carregar e abrir um arquivo. Nós vamos clicar aqui, selecionar a nossa apresentação e clicar em abrir. Após fazer isso, nossa apresentação vai ser carregada. Nós vamos poder acessá-la pelo navegador. Ela vai abrir automaticamente quando o carregamento for feito. Aqui, nós não podemos salvar cada imagem disparadamente. Cada imagem que nós salvarmos aqui vai ser um slide completo. Como nós fazemos isso? Vamos aqui no menu de cima, arquivo. Vamos clicar na opção baixar como e depois na opção baixar como imagens. O Microsoft PowerPoint deve preparar a sua apresentação para download e depois vai liberar a opção de baixar. Você clica aqui e ele vai baixar automaticamente toda a sua apresentação. Outra opção que nós podemos fazer isso para baixar os slides inteiros como imagem é utilizando uma ferramenta gratuita da Google. Apresentações. Para fazer isso, nós podemos vir aqui, essa é a página inicial da Apresentações da Google. Vamos abrir uma nova apresentação. Aqui no menu de cima, como vocês podem ver, vamos em arquivo, opção abrir. Aqui ele diz que o atalho é Comprou All. Vamos abrir. Vai abrir essa janela. Na aba de Upload, nós vamos em Selecionar um arquivo do seu dispositivo. Vamos clicar aqui. Nós devemos selecionar a nossa apresentação e clicar em Abrir. Quando nós fizermos isso, a apresentação vai ser carregada e abrir automaticamente o navegador, da mesma forma. Para baixar os slides, nós devemos vir em Arquivo, no menu aqui de cima, na opção Fazer o Download. Aqui você encontra Imagem JPEG e PNG. Esses são os dois formatos recomendados para você trabalhar com imagens no H5P. E outros formatos podem dar problemas na sua apresentação. Outro problema que tem nessa... Uma questão que você tem que observar nessa plataforma, é que quando você faz o download, você baixa apenas o slide atual. Ou seja, se eu clicasse aqui, eu baixaria apenas essa imagem aqui. Para baixar o segundo slide, eu devo selecioná-lo aqui, ir em Arquivo novamente, fazer Download, e baixá-lo como imagem. Como eu já baixei pelo PowerPoint, eu não vou baixar pela apresentação. Vamos agora olhar o arquivo baixado pelo PowerPoint. Aqui eu já extraí ele para essa pasta, e aqui você pode ver toda a nossa apresentação como imagens. Agora eu vou ensiná-los a pegar os elementos da apresentação para que você possa remontá-la no H5P. Primeira opção, caso você tenha o PowerPoint instalado no seu computador, você pode abrir a sua apresentação, normalmente, e clicar na imagem que você quer salvar, com o botão direito, ir na opção Salvar como imagem. Uma caixa deve aparecer, você vai escolher o nome da sua imagem, o nome que você quer dar para ela, onde você quer salvá-la, e o formato. Lembrando que os formatos recomendados são JPEG e PNG. A segunda opção para salvar os elementos de imagem da sua apresentação, que é o que eu vou fazer, porque eu não tenho PowerPoint, é uma cópia da minha apresentação. Eu vou clicar com o botão direito na minha apresentação, vou selecionar Copiar. Na pasta, eu vou clicar com o botão direito e vou em Colar. Aqui está, PowerPoint Engenharia Cópia. Vou clicar no nome dele, com uma vez. Vou editar, onde tem o PPTX, eu vou trocar por ZIP, ZIP. Vou dar Enter. O Ingles vai perguntar se você quer realmente alterar o formato do arquivo, a extensão. Ele diz que sim. Pronto, virou um arquivo .zip. Eu posso extraí-lo da mesma forma que eu fiz com o arquivo que eu baixei do PowerPoint. Pronto, o arquivo está aqui, extraído. Eu vou entrar na pasta da minha apresentação. Dentro dela tem a pasta PPT, que eu vou entrar nessa pasta, e dentro da pasta dela ainda tem a pasta Mídia. Aqui estão todos os elementos da sua apresentação. Uma coisa negativa desse modo para pegar as imagens da sua apresentação, imagens que não estejam no formato PNG ou JPEG ficaram no formato original. Nesse caso, a imagem ficou no formato EMF, que não é agradável para a gente. Eu vou passar essa pasta para cá, para conseguir acessá-la mais facilmente. E agora a gente vai efetivamente começar a montar a nossa apresentação H5P no ambiente Aprender. Vamos aqui no curso que eu quero montar a apresentação. Você tem que ativar a edição do curso. Vamos ativar a edição. Vamos lá no módulo que a gente quer criar essa apresentação. No caso, eu já criei aqui um tutorial H5P. Vamos em adicionar uma atividade ou recurso. Vamos clicar aqui. Como vocês podem ver, aqui já apareceu. Conteúdo interativo H5P. Vamos selecioná-lo. Caso ele não apareça, você deve procurá-lo. Ele deve estar habilitado. Em seguida, vamos clicar em adicionar. Pronto. Aqui está o nosso conteúdo H5P. O tipo de conteúdo, aqui ele tem 44 tipos de conteúdo diferentes. O tipo de conteúdo que nós vamos trabalhar nesse tutorial é o Cross Presentation. Ele já é o primeiro aqui porque ele é o mais utilizado. Caso ele não apareça, você pode buscar por ele aqui. Cross Presentation. Ele apareceu aqui. Vamos clicar. Vamos adicionar um título. Nossa apresentação. E pronto. Agora nós podemos efetivamente começar a montar a nossa apresentação. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar a imagem do nosso slide baixado do PowerPoint. Para a gente testar e ver como é que ele fica. Vamos clicar aqui no ícone da imagem. É o terceiro ícone. Ele vai abrir uma nova janela. Onde você pode clicar em adicionar a imagem. Vamos aqui. Pronto. Essa aqui é a primeira imagem do meu slide. Ele pede também um texto alternativo para a sua imagem. Esse texto alternativo é obrigatório porque caso a sua imagem não carregue, ele vai colocar o texto no lugar da imagem. Como eu considero que a imagem sempre vai ser carregada, não dê nenhum problema, eu vou colocar um texto genérico alternativo aqui para aparecer, caso a imagem não seja carregada. Se quiser, é só clicar em DOM. Tanto em cima quanto embaixo, você pode encontrar essa opção. Pronto. Nossa imagem foi adicionada. Como vocês podem ver, a imagem que eu baixei do PowerPoint com a apresentação completa está fora da escala de apresentação do H5P. E se eu estender, ele fica um pouco distorcido. Você pode controlar essa imagem também por aqui. Quando você clica na imagem, você tem a opção de transformá-la. Você pode mudar a posição dela. No caso, eu vou botar na origem. E o tamanho, eu vou colocar o máximo que puder. Pronto. Viu? Ficou distorcido. Você pode também editar a imagem, voltar para a edição. Eu não quero fazer nada com ela. Você pode copiar essa imagem, mover para frente ou para trás e também excluir essa imagem. No caso, eu não quero que a imagem fique assim tão distorcida. Eu vou editá-la. Essa imagem está aqui. Eu vou editar ela. Vamos selecionar esse fundo aqui. É o fundo da primeira imagem. Pronto. Ele alterou a imagem. Vamos aqui em DOM. Prontinho. Vamos transformar, estender ele para ficar o máximo possível. Prontinho. Agora eu vou colocar aquela segunda imagem que tinha aqui no meio. Que é a chave de fenda. Essa aqui. Vamos colocar o texto alternativo genérico. Bom, pronto. Ela apareceu aqui. A gente pode movimentar ela, redimensionar livremente. Essas opções a gente pode mover ela para trás ou para frente. Vou mover para o fundo. Ela foi para trás da imagem de fundo. Como vocês podem ver. Agora eu não consigo mais selecionar ela. Vou selecioná-la aqui. Vou mover para frente. Prontinho. E agora eu vou adicionar um texto. Um texto de título para a gente ter um título na nossa apresentação. Vamos aqui na primeira opção. Texto. Vamos colocar título 2. Tamanho 150% negrito. Aqui você também pode botar itálico. Pode botar riscado. Você pode remover a formatação. Pode mudar onde vai ficar o texto. Você pode criar listas. Colocar link. No meu caso, como é só um título, eu vou deixar só o tamanho negrito. Não vai adicionar nenhum comentário. Pronto. Aqui está meu título. Adicionamos um título. Aqui no background. Você pode mudar também. Esse menu embaixo. Vamos trabalhar. A primeira opção serve para que você crie um novo slide. Ou seja, eu cliquei aqui e ele criou um novo slide. Segunda opção, ele vai criar uma cópia desse slide que eu estou mostrando na hora. Por exemplo, eu criei uma cópia desse, eu criei outro igual. Se eu criar uma cópia desse, agora eu fico com dois slides iguais. Como vocês podem ver. A terceira opção é o background. Que é onde eu ia alterar. Background serve para quê? Caso você use o mesmo plano de fundo em todos os slides, é interessante você utilizá-lo. Porque você pode adicionar uma imagem de background. No caso, eu vou adicionar essa imagem aqui. Pronto. Enviou. Vou fechar. Como você pode ver, agora todos os slides estão com o mesmo background. Eu não posso nem editar ele. É padrão de todos os slides. Mas como eu não quero, eu vou colocar uma cor de fundo, um cinza um pouco mais claro. Vocês podem ver que sumiu aqui. Mas esse aqui, como é cópia, ainda continua com aquela imagem. Nós vamos agora excluir esse slide copiado. E vou mostrar para vocês também outra ferramenta, que é para você mover a ordem de slides. Por exemplo, essa aqui, move esse slide para trás. Ou seja, ele era segundo, virou primeiro. Eu posso mover ele para frente também. Ele era primeiro, agora o primeiro tocou de lugar com ele. O segundo tocou de lugar com ele. Como ele é o primeiro, eu vou deixar ele em primeiro aqui. Certo? Nesse segundo slide, eu vou montar ele um pouco mais rápido. No caso, não era texto, que eu queria colocar agora. Eu vou montar ele um pouco mais rápido, porque a gente já montou o primeiro. Vou colocar aqui o placeholder. Vou estender isso aqui. Pronto. Vou colocar uma nova imagem. Vou colocar essa engrenagem. O mesmo texto. Essa engrenagem eu vou colocar aqui. Agora eu vou adicionar títulos. O primeiro título vai ser 150% também em negrito, tipo título 2. O título vai ser títulos. Vamos colocar aqui. Prontinho. Agora eu vou colocar uma lista aqui. Uma lista. Vai ser tamanho 125. Normal. Lista. Tópico. Vou colocar quatro tópicos aqui. Pronto. Adicionar. Aqui nós temos quatro tópicos. Eu vou adicionar ainda mais uma imagem. Eu vou usar ela para fazer uma âncora. Adicionar a imagem desse bonequinho aqui. Essa alternativa vai ser placeholder também. Ele vai ficar aqui. Vamos adicionar mais um slide aqui. Vamos supor que eu quero que o estudante não seja obrigado a clicar, a passar pelo slide 3. Ele passa se ele quiser. Ele pode clicar no bonequinho, pegar um atalho e ir para o slide 4. Como eu faço isso? A âncora. A âncora, você encontra ela pelo ícone de uma âncora, nas ferramentas. Basta clicar nela. Ela não precisa de um título. Você pode definir como ela funciona. Você vai para um slide específico, o slide seguinte ou o slide anterior. Como eu quero que vá para o slide 4, o próximo é o 3 e o anterior é o 1. Eu estou no slide 2. Eu quero que vá para o 4. Vou colocar 4 e vou colocar... E vou dar dom aqui. Prontinho. Esse quadrado que eu estou arrastando aqui é a âncora. Quando o usuário passar o mouse em cima, ele vai aparecer um quadradinho azul. Que se você clicar, você vai para o slide 4. Como eu quero que ele passe no bonequinho, eu vou colocar ele em cima do bonequinho também. Pronto. Agora, quando o usuário passar aqui e clicar, ele vai para o slide 4. Agora, no slide 3, vamos supor que eu quero colocar um vídeo. Você tem duas opções de colocar vídeo. Mas, primeiro, nós temos que acessar a ferramenta de adicionar vídeo. É a quinta opção aqui, antes da âncora. Vamos clicar nela. O nome do vídeo vai ser vídeo. E agora, aqui que nós temos as duas opções. Na hora de adicionar o arquivo de vídeo. Vamos clicar aqui. Primeira opção é você enviar um arquivo do seu computador. Eu poderia enviar um arquivo aqui, mas eu não farei isso agora. Porque o upload pode demorar um pouco. Eu vou na segunda opção, que é colar a URL do vídeo do YouTube. Nesse caso, eu estou com o vídeo aqui do SEAD. E vou colar a URL aqui. Prontinho. Vamos inserir. Nos visuais, caso você faça upload do vídeo do seu computador, você pode adicionar ainda um cartaz. Ou seja, você pode colocar uma imagem. Qualquer. E essa imagem, ela vai ficar aparecendo no seu vídeo, antes da pessoa apertar o play. Como eu botei do YouTube, do YouTube já tem essa imagem, provavelmente. Essa imagem aqui que eu coloquei, nem vai aparecer. O tipo de reprodução, você também pode mexer. Aqui você pode colocar o vídeo para reproduzir automaticamente, quando a pessoa entrar no slide. E também para o vídeo ficar repetindo. Sempre que terminar, ele começa de novo. Eu não vou selecionar nenhuma dessas opções. O vídeo já está do jeito que eu quero. Aqui. Vamos supor ainda, que embaixo desse vídeo, eu queira colocar um link. Link é a segunda opção. O título dos links vai ser site da UNB. Vamos pegar o URL do site da UNB. Aqui. Aqui eu vou copiar o URL. Não vou pôr nenhum comentário. Vou pôr uma... Não, não vou pôr opacidade. E pronto. Aqui está o link da UNB. O usuário vai ver esse texto. Se ele clicar, ele vai ser direcionado para o site da UNB. E no quarto slide, eu quero botar uma atividade para o estudante. Ou seja, aqui ele pode pular para o quarto slide, porque ele não precisa assistir o vídeo. E no quarto slide tem, definitivamente, avaliação. Eu posso botar vários tipos de avaliação aqui. Essa aqui é para o usuário preencher os passos em branco. Essa aqui, que eu vou colocar, é para ele selecionar uma única alternativa. Aqui é múltipla escolha, verdadeiro ou falso. Aqui para ele arrastar e largar quadradinhos. Entre outras. Tem outras opções aqui, quando você clica aqui. Mas nesse caso, eu vou clicar na alternativa única. O nome da atividade será atividade. A primeira questão. Eu quero que seja a questão 1. Por padrão, aqui nesse tipo de atividade, ele já fala. Como é de uma única escolha, a primeira alternativa que você coloca é a correta. Porque quando o estudante for entrar para fazer, ele não deixa as alternativas sempre na mesma ordem. Ele bagunça as alternativas. Eu vou colocar aqui a certa e as erradas. Vou adicionar mais opções. Tem um limite também, eu não posso colocar muitas. Como vocês podem ver, 4 é o limite. Vamos colocar a questão 2. Alternativa a primeira sempre acerta. Eu quero colocar as erradas agora. Eu posso adicionar também mais questões, mas duas questões é o suficiente para mim. Você pode também definir uma faixa de feedback. Ou seja, nesse caso aqui, se o usuário tirar uma nota entre 0 e 100, vai aparecer essa mensagem aqui. Você pode definir, passou. Mas você pode também definir novos ranges de nota. No caso, ele liberou aqui, adicionar range, cliquei. Ele liberou aqui 0 a colocar 49. Ele reprovou. Automaticamente, ele preenche aqui. De 50 a 100%, ele passou. Pronto. Esses feedbacks vão aparecer quando ele terminar a atividade. Quando ele responder a última questão. Configurações comportamentais. Você pode definir também o tempo que ele demora para aparecer as respostas corretas. As opções mais interessantes aqui são a opção de tentar novamente. Se o usuário vai poder refazer aquela atividade. Eu vou desmarcar. Também a opção de mostrar a solução. Não quero que eles vejam a solução. Porcentagem de aprovação. Para ele passar, ele precisa de 50%. E pronto. Aqui está a nossa atividade. Prontinho. Nossa apresentação está quase pronta. Só falta mexer em algumas configurações. Vamos aqui em configurações comportamentais. Ele tem uma opção muito interessante. É a opção de sobrepor o botão de mostrar a solução e tentar novamente. Ou seja, se aqui eu tivesse deixado, por acaso, mostrar a solução e tentar novamente. Eu posso desativar ele e sobrepor aqui. Eu posso tirar essas opções também do sumário. Porque quando ele terminar a atividade, aparece um sumário. Ou seja, nesse sumário ele não vai poder tentar novamente e nem vai poder ver solução também. Configurações sociais não é muito interessante. Mas você pode botar ícone para ele poder compartilhar. E também sobre a posição de textos. Não vou mexer aqui. Outras configurações importantes. A nota. Você pode botar uma nota para aprovação. A nota máxima é 10 e ele precisa de 5. Configurações comuns de módulos. Você pode configurar se vai ser de apenas um grupo. Algum grupo específico da sua turma vai fazer aquilo. Como eu não quero mexer e nem restringir acesso, eu vou deixar isso de lado. Aqui é outra configuração importante. Acompanhamento de conclusão. Eu vou botar para mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Ou seja, se o estudante passou, vai aparecer o concluído automaticamente. Eu também quero que o estudante receba a nota para concluir a atividade. E vai requerer que ele passe. Você pode também definir se ele tem um prazo para terminar. No meu caso, eu não vou botar isso aqui. Prontinho. Vamos salvar e mostrar. Aqui está a nossa apresentação. O vídeo está aqui. Aqui está o funcionário. Como você é professor, não é muito interessante sempre você testar como professor. Eu vou ensinar também agora você testar a sua atividade como estudante. Na página do curso, você pode... Na aba de administração, você pode ir na opção de usuários e selecionar usuários inscritos. Aqui vai aparecer todos os usuários ou todos os usuários inscritos da sua turma. Nesse caso, aqui tem um aluno de teste. É interessante esse aluno de teste que a gente pode testar como ele sem afetar nenhum outro estudante. Vou clicar aqui. Vou em administração, acessar como. Pronto. Você acessou como aluno teste. Agora eu vou na minha atividade. Aqui está. Eu criei o módulo 1, né? Prontinho. Aqui está a apresentação. Aqui está os títulos, tópicos bonitinhos. Aqui está a âncora. Eu fui para o slide 4. Já tinha para o questionário. Mas eu posso voltar ainda. Assistir o vídeo. Eu posso clicar e ir para o site da UNB. Mas eu vou responder o questionário aqui. Como vocês podem ver, a certa não é a primeira aqui. Eu vou responder a certa. Em seguida, eu vou responder uma errada. Pronto. Aqui ele já mostra direitinho o meu feedback, se eu passei ou não. Eu passei porque eu tive 50%. Aqui tem um resumo. Contação total, 50%. Quando eu volto para o curso, como eu tive 50%, concluído. E ainda neste curso, eu posso olhar as notas e ver. A minha nota no módulo 1 foi 5. Ou seja, eu tive 50% da nota total. Bom, isso cobre tudo que eu queria cobrir com o tutorial. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco melhor como funciona o H5P. Como vocês podem utilizar ele para os estudantes. Caso vocês tenham dúvidas ou outras questões a resolver sobre o Ambiente Aprender 3. Vocês podem acessar o site das Rotas de Inovação Universitária. O site é rio.cad.nb.br. Nele você encontra uma página de lives. Onde foram realizadas diversas lives sobre conteúdos relacionados ao Aprender 3. Vocês podem encontrar muito conteúdo útil de tutoriais. O uso do módulo na UNB. Como também vocês podem encontrar banco de soluções. No banco de soluções, vocês têm ferramentas e tutoriais que vocês podem acessar. E tem uma página de tutoriais específica para o Moodle. Basta clicar aqui em tutoriais. Aqui vocês encontram muitos tutoriais que podem ser muito úteis também. No desenvolvimento da matéria de vocês. No Ambiente Aprender. Mas caso vocês ainda tenham dúvidas ou problemas. No próprio site do CAD. www.cad.nb.br Vocês podem entrar no file conosco. Entrar em contato pelo atendimento online. Ou enviar um e-mail. O atendimento online é sempre em dias e horário comercial. De 8h ao meio-dia. E de 14h às 18h. Espero que isso tenha ajudado. E tenha um bom semestre. Espero que isso tenha sido Pharaoh 신기ando. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL